Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. O Brasil, país com a maior biodiversidade do mundo, possui 1.042 espécies criticamente em perigo, de um total de 50 mil em sua flora e mais de 122 mil na fauna. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em reunião com os setores do governo, a pedido da Petrobras, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que foi técnica a decisão do Ibama de negar pedido de licença para explorar petróleo na bacia do rio Amazonas e que agora cabe cumprir a lei. Durante posse do novo presidente do ICMBio, Mauro Pires, a ministra do Meio Ambiente alertou que o país atravessa um momento difícil e pediu que árvores fortes se coloquem na frente para proteger o que é essencial. Entidades ambientalistas e ativistas também reagiram ao que classificam de boiadas que o Congresso Nacional deixou passar, com o apoio do Centrão e da bancada ruralista. A Comissão Mista do Congresso, que analisa a medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios, aprovou proposta que retira parte das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. Entre as alterações estão a transferência do Cadastro Ambiental Rural ao Ministério da Gestão, a incorporação da Agência Nacional das Águas, a integração e desenvolvimento regional e a gestão dos resíduos sólidos, que passaria ao Ministério das Cidades. Pela proposta, o Ministério dos Povos Indígenas também seria esvaziado. Deixaria de ter a atribuição de demarcar as terras indígenas, que iria para o Ministério da Justiça. O relatório aprovado pela Comissão do Congresso ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado. Outra medida muito criticada foi a decisão da Câmara dos Deputados de ignorar mudanças feitas no Senado e retomar trechos de uma medida provisória que enfraquecem as regras de proteção da Lei da Mata Atlântica. O texto segue para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá vetar ou sancionar as medidas que facilitam o desmatamento do bioma. Música